Eu, Raimundo Filho, atorado da cidade de Caldão Maranhão, filho de agricultor, tive a oportunidade de pouco jovem da zona rural de estudar. Eu estudei em Escola Famílias Agrícolas, as EFAS, em vários estados brasileiros, como Amapá, Amazonas e Piauí. Todas têm uma metodologia, a pedagogia da alternância, que eu funciono 15 dias na escola para aprender técnicas da agricultura, e as EMAs disciplina, como língua portuguesa e matemática. E 15 dias em casa para colocar em prática o que aprendemos na escola. A vida no campo é muito dura, temos educação de pessoal qualidade no país, a falta de transporte escolar, uma baixa perspectiva de vida. Os jovens enfrentam isso todos os dias, essa triste realidade, sendo uma porta para o êxodo rural. Mas quem repara uma EFA é uma visão de futuro melhor no campo. A pedagogia da alternância não é só uma forma de ensino como a das escolas tradicionais, mas também nos ensina valores para a vida. Nossos monitores assumem as responsabilidades de criar tradicionais e ficam por conta dos pais. Vamos levar alunos ao médico, motivar-nos, ajudar-nos em nossos projetos. Vejo essa pedagogia como motivador dos meus sonhos. Agora posso levar horizontes superiores, trabalho veterinária, perspectiva de emprego e trazer melhoria para a minha comunidade e a sociedade em geral. Hoje tenho um amplo ciclo de amizades que leva para a minha vida e posso desenvolver meu próprio negócio e ter uma forma mais digna e lucrativa para minha vida no campo. Hoje posso dizer que estou preparado para superar as incertezas da vida, os obstáculos frequentes, pois a EFA me proporcionou que só o céu é o limite. ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para que a sua própria posição... Até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê, mas sei que tudo é proibido...